A abertura oficial do evento foi realizada pela reitora Maria do Rosário Araújo Velano. Em seu pronunciamento, ela destacou que a pesquisa desenvolve no acadêmico uma visão crítica, reflexiva e criativa. Nesta quinta edição do Simpósio de Pesquisa e nono CEMIC, Seminário de Iniciação Científica, foram selecionados trabalhos dos seis campi da Unifenas para serem apresentados oralmente e em painéis. São 274 pesquisas de iniciação científica e de pós-graduação, dos quais 20 são de outras instituições de ensino superior. O grande objetivo é divulgar a pesquisa na Unifenas. Toda pesquisa que vem acontecendo envolvendo alunos de graduação e pós-graduação que tem a orientação dos nossos professores. O motivo maior, então, é demonstrar todo o potencial científico da universidade. Isso em todos os campi. O ex-aluno do curso de Ciência da Computação, hoje doutor em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela USP, Edmilson Marmo Moreira, e o egresso do curso de Farmácia Industrial e Bioquímica, doutor em Química pela UFMG e pós-doutorando em Química pela UFRJ, o Everson Alves Ferreira, estiveram presentes à abertura do CEMIC. Eles falaram para o público formado por pesquisadores e professores da Unifenas e alunos do ensino médio sobre a importância da pesquisa na carreira profissional. A importância da iniciação científica, eu acho que seria assim, aproximar os alunos dos professores. Através dessa aproximação, os novos cientistas irão sendo formados vagarosamente e essa formação vai se complementar com mestrado e com doutorado. Esse aluno que teve o gosto da pesquisa, independente se ele vai seguir para a área acadêmica ou não, ele se torna uma pessoa questionadora, ele se torna uma pessoa crítica, ele se torna uma pessoa capaz de mudar e responder os novos inputs da sociedade. Doutor, o Everson acredita que todos os alunos têm potencial para crescer na carreira que escolherem. A época de graduação é uma época que realmente, assim, muitas pessoas já sabem o que quer e muitas pessoas ainda estão indecisas, ainda estão naquele período de descobrimento, né? Então eu acho assim, que quando a pessoa sabe o que ela está buscando, o que ela quer, ela realiza mais fácil os sonhos dela e chega mais fácil em seus ideais. Tanto no debate como na entrevista, a doutora Edmilson destacou o que a Unifenas representou para a sua vida. Não tem como dissociar as coisas. A pessoa não é o título final dela, ela é toda a trajetória. Se ela não teve uma boa base, ela não consegue criar os andares que vieram depois. Então, sem dúvida nenhuma, eu só tenho orgulho de ter estudado aqui. Ainda sobre o nono CEMIC, Mário Sérgio destacou que a iniciação científica, que é o ato do acadêmico buscar respostas em pesquisas e estudos, precisa ser difundida e divulgada de forma que todos os alunos entendam a real necessidade de se praticá-la. Nós temos observado que todos os profissionais que executam a iniciação científica, eles tornam mais comunicativo, mais proativo, são pessoas que têm um raciocínio mais aguçado e esse contexto, essas qualidades, essas habilidades, essas competências são conseguidas, e eu falo isso claramente, para o aluno que ingressou precocemente em atividade de pesquisa.